Música Sabe aquela situação quando estamos numa época de seca que ocorre um incêndio numa floresta e aí é simplesmente impossível descobrir se a floresta pegou fogo naturalmente porque incidiu o sol nas folhas secas ou se foi porque um imbecil jogou uma guimba de cigarro pela janela do carro? Pois é, podemos comparar isso ao Jesus histórico ou Joshua em aramaico e hebraico Não tem como saber se o Joshua histórico existiu Só que as histórias escritas sobre esse suposto homem chamado Joshua foram escritas após a sua morte Esses textos teriam começado a ser escritos por volta de 40 anos depois de Cristo e Joshua teria morrido por volta de 30 anos depois de Cristo Isso é prova de que ele não existiu? Não, não é prova, isso é apenas um indício Mas se você estudar um pouquinho da história de Roma vai perceber que é claríssimo que a história do suposto Joshua tornou-se mitologia É muito claro E podemos ver isso, por exemplo, em relação ao Natal Eu falei sobre isso nesse vídeo daqui E um padre falou sobre isso nesse vídeo daqui Que o Natal, na verdade, era O nascimento dos deuses do sol que foram unificados num deus único do sol Chamado Sol Invicto no Império Romano Em homenagem a esse fim de semana, a Páscoa também não é cristã É um feriado judeu que vem do hebraico Pesach ou passagem, que significa o êxodo do povo hebraico do Egito Na época em que o gloriosíssimo mitológico Jeová endurece o coração do faraó Para que ele não deixe os hebreus partirem e possa então soltar as pragas no Egito Combinando na última praga que é matar todos os primogênitos do Egito Todas as crianças do Egito primogênitas morreram por desígnios de Yahweh Só então, Jeová parou de endurecer o coração do faraó E o faraó deixou os hebreus partirem A origem da Páscoa é essa mitologia doentia E não o renascimento de Joshua Inclusive, a data da comemoração da Páscoa O renascimento de Jesus Foi forjada No sentido de que foi decidida pelos líderes da igreja Inclusive, foi um tópico de suma importância no concílio de Nisseia É, mas isso aí é só a data A data foi forjada E não o acontecimento histórico do renascimento de Jesus Bom, estávamos falando de Joshua, não estávamos? Vamos parar de falar de Joshua E vamos falar do deus gaulês, Esus Lucano menciona em Farsália Três grandes deuses celtas Esus, Taranis e Teutates O fato de aparecerem agrupados é bastante significativo O número 3 era especialmente honrado entre os celtas Você sabe quem é Lucano? Não, né? Lucano era um escritor que era amigo do imperador Nero César Em 64 d.C. Roma pegou fogo E começaram a espalhar boatos De que Nero César teria provocado fogo de propósito Com que objetivo? Para construir um palácio maior O imperador romano poderia expropriar terra Para que ele ia tacar fogo na porra da cidade toda Para poder aumentar o palácio? O que aconteceu foi o seguinte A cidade pegou fogo Quando foi reconstruída ele construiu um palácio maior E aí começaram a ocorrer boatos De que ele teria provocado incêndio Acontece que um ano depois, em 65 Foi descoberto por Nero uma conspiração Para derrubá-lo do poder Liderado por Caio Capurnio Pisão O evento ficou conhecido como A Conspiração de Pisão E entre eles quem estava? Lucano Lucano foi morto Obrigado a cometer suicídio Porque era um traidor 65 anos Conspiração Traidor Lucano No ano de 64 Roma pegou fogo E espalharam boatos De que seria Nero o causador do incêndio Agora eu posso continuar a falar da trindade, né? Jesus, Taranes e Tautetes Jesus Que segundo alguns Significava Bom Deus E segundo outros Um Deus sanguinário Que inspirava os combates E desencadeia furor nas batalhas E na Bíblia No famosíssimo Mateus capítulo 10 Versículo 34 Nosso amigo Jesus Dá um exemplo de quem ele é Não cuideis que vim trazer a paz da terra Não vim trazer paz Mas espada Porque eu vim pôr em dissensão O homem contra o pai E a filha contra a sua mãe E a nora contra a sua sogra E assim Os inimigos dos homens Serão seus familiares Quem ama o pai ou a mãe Mais do que ama a mim Não é digno de mim E quem ama o filho ou a filha Mais do que a mim Não é digno de mim Bom, e assim continua Ah, mas o contexto O contexto tá aqui Vou continuar Era honrado sobretudo Nas tribos da Galia do Norte Sendo considerado como A origem de todos os outros deuses Era a Jesus Que imolavam todos os inimigos Todavia O sacrifício que mais lhe agradava Era aquele em que a vítima Perecia Enforcada Numa árvore Coincidência, não? Judas morreu enforcado Numa árvore Inclusive eu sugiro Que você assista Esse vídeo daqui Falando sobre essa história De Judas morrendo Enforcado numa árvore Mas não acabou não Fique tranquilo E quem são os outros dois deuses Que formam a trindade? Um é Taranis Taranis seria o deus do trovão Das tempestades Do raio E da chuva Equivalente portanto Ao Júpiter dos romanos E Júpiter Era equivalente a quem? A Zeus E quem é o terceiro da trindade? Teutates Era o pai do povo Ou deus da tribo Era visto como o principal deus comum A todos os gauleses Mas prevalece também A opinião de que se trataria Sobretudo De uma divindade guerreira Equivalente a Marte Marte, filho de Júpiter Lembra de Romulo e Remo? Júpiter teve um filho Esse filho foi lá E teve Romulo e Remo Romulo, que matou Remo É o patriarca de Roma Aqui temos Taranis Equivalente a Júpiter Ou a Zeus Teutates Equivalente a Marte Ou seja, aquele que desceu a terra Para engravidar a mulher Do menino que daria origem a Roma E temos Jesus O bom Deus E segundo a mitologia cristã Deus é pai É Espírito Santo Que desceu a terra Para engravidar Maria E é Jesus Que coincidência, não? Mas não acaba por aí Sabemos então Que Roma pegou fogo em 64 E em 65 Nero acusou Os seguidores de Jesus Por ter queimado Roma E assim como o Lucano E vários outros traidores Que foram condenados à morte Das formas mais bárbaras possíveis Alguns foram jogados aos leões E quem já viu qualquer filmezinho Sobre Coliseu Sabe que os imperadores romanos Faziam isso normalmente Então Nero condenou Os seguidores de Jesus Em 64 d.C. E os evangelhos começaram a ser escritos A partir do ano 40 Até lá para o final do primeiro século Sendo indiscutivelmente João um dos últimos E João falou que teve sonho Sobre a besta e não sei o que E aí eu vou fazer uma pergunta Para você de conhecimentos gerais modernos Você já viu o canal do Cauê Moura Leech Gameplay Ele escreve Leech Com 1 3 3 7 Sabe o que é isso? Simbologia Você pega dois grupos de símbolos E faz um processo de equivalência E aí você fala uma coisa Que só algumas pessoas conseguirão entender É uma maneira de codificar O que está querendo ser dito O Leech Elite Ou Leech Speak É uma maneira de codificar O que está dizendo Só quem conhece O alfabeto Elite Consegue entender Quando a pessoa escreve daquela maneira Se você olhar no Wikipédia Você vai ver o que é isso E do mesmo jeito que o Cauê Moura Fez o tal do Elite Gameplay O tal do João Me veio com 666 Num processo de equivalência De letras e números Sabemos que a palavra Nero César Equivale a 666 Então 666 Que era um número da besta Era referente a Nero O governo único Que ia dominar o mundo Era Roma em expansão E Jesus Voltará É um papo Que está sendo usado Há 2 mil anos atrás A religião cristã Prega Que todas as outras religiões de Roma São falsas Com base na monolatria hebraica Que se converteu em monoteísmo Há cerca de 700 anos antes de Cristo Provavelmente se transformou De monolatria para monoteísmo Com muita força Graças a influência do Império Arquimênida Que espalhou a filosofia Zoroastra Por aquela região E é isso que é o cristianismo Sacerdotes de um deus chamado Jesus Inspirado em um personagem histórico Chamado Joshua Agregando seguidores E condenando o crescimento do Império Romano E a legitimidade do Imperador Política sacerdotal Isso é mais do que comum na história Veja o caso de Akenaton Que proibiu a adoração do deus Amon Porque os sacerdotes do deus Amon Estavam ganhando muita força Assim que o faraó Akenaton morreu Seu filho Tutankaton Foi rapidamente submetido pelos sacerdotes E virou novamente Tutankamon Que governou por pouquíssimo tempo Morrendo bem cedo Porque será Religião Sempre esteve Está E sempre estará envolvida Com poder Com política Usando essa ideia de mártir de Jesus Disseram também que aqueles que escreveram os evangelhos Também foram martirizados Esses supostos mártires Dos sacerdotes do deus Jesus Foi feito para servir de inspiração aos crentes E tem dado muito certo até hoje por sinal Às vezes quando eu conto para um cristão Que eu sou ateu Ele vem para cima de mim Mas como que você pode não ser cristão Cristo morreu por você Como é que você pode ter tanta certeza? Então o sacerdócio do deus Jesus Começou a crescer no império romano Pregando que o império romano Era o grande dragão Que vinha para destruir o mundo E que o imperador Era a encarnação de Satanás Ou seja, do inimigo E aí, obviamente O que muitos imperadores fizeram Proibiram o cristianismo Mas essa ideia maluca retardada De que você vai ter a vida eterna Se você morrer em nome de Jesus Descrita em Mateus capítulo 10 Versículo 40 Quem acha a sua vida Perdê-la E quem perde a sua vida Por amor de mim Achá-la Por causa disso aqui Os caras que se diziam cristãos Preferiam morrer A negar o deus Jesus Conclusão As perseguições não deram certo E os sacerdotes da igreja Se expandiram muito Até que veio Constantino Viu que a melhor estratégia Era conciliar-se com os cristãos Ele reuniu os líderes sacerdotais E juntos Unificaram os dogmas Da igreja universal Com o imbecil do Teodosio I A igreja católica Se mostra superior ao império E posteriormente A igreja consegue Batizar e coroar O imperialista Carlos Magno Que dominou praticamente Toda a Europa Depois da queda Do império romano do ocidente Religião É Política Ah, mas Jesus é caridade Desapego ao material Não verme da terra Jesus não foi o primeiro ser humano A falar em caridade E não vai ser o último Só que você Ao dar dízimo pra igreja Pra ela cuidar de caridade Você não está sendo caridoso Você está comprando O seu lote no céu Se você quisesse Realmente ser caridoso Você pegava esse dinheiro Que você dá pra igreja Ia direto numa favela Ou num subúrbio qualquer Batia na porta de alguém carente Conversava com a pessoa Sobre o que ela está precisando E comprava pra essa pessoa O que ela está precisando Ou então dava o dinheiro Na mão dela Dar dinheiro pra uma instituição Pra que ela repasse isso Pra pessoas carentes Pra você se sentir fazendo o bem E ficar com a consciência limpa Não é caridade É medo do que tem Depois da morte Se você ganha 50 mil reais por mês E dá mil reais pra igreja Pra se sentir tranquilo Você não está fazendo Sacrifício ou esforço nenhum Você está pagando Pra limpar a sua consciência Quer fazer caridade? Toma vergonha nessa cara Vai numa instituição de caridade E passa o dia com criança carente Vai diretamente na favela E dou esse dinheiro Pra pessoa que precisa Se você fizer isso Eu quero ver bispações Ao redor do mundo Indo pros Estados Unidos Com dinheiro não declarado Quero ver a igreja aí Com helicóptero E você tomando no cu Então pare de ter medo Do terrorismo Do conto de fada Da igreja Não, e o pior é que tem pessoa Que vai vir dizer Oh, mas se fosse mentira Quando os cristãos Estavam sendo perseguidos Eles nunca morreriam Por causa disso Fala isso então Pro Zama Bin Laden Tá bom? Paz pra todos